a galerinha chegou chegou mercadoria vamos abrir vamos abrir vamos abrir a ferramenta de hoje galera altamente tecnológica chamada tesoura de corta cabelo vamos abrir aqui pela lateral deixa deixar da rodeio também ele tem ele tem ele hoje vai ser ligeiro galera vai jogar isso aqui no chão para não perder eita tem outro pacote chega sei que ia ser rápido rapaz por aqui galera deixa eu passar rapaz aqui é uma raquete para não esquecer de ajeitar essa joinha que é do meu brother gregório deixa eu passar aqui agora e também tem ele tem ele é o fio o fio agora sim galera vou segurar aqui tá meio tudo oi monte de prático boia tirar que pacotinha bonito agora o que é que tem dentro desse pacotinho uma bag altamente organizada e puxar aqui na lateral galera aí ó ó ó ó ó ó ó ó o drama do filho uma mãe para pegar um negócio aí garoto tá aí galera é um tacômetro para gente fazer os testes de bancada aqui ó medir a rotação dos motores e tem conteúdo aí no canal né pai tá massa vamos embora